Já que eu falei lá de Passos, foi preso ontem à tarde o suspeito de matar o Adalberto de Oliveira Santos, de 30 anos, no último fim de semana. Você lembra que eu tinha mostrado aqui? Pois é, é o caso que eu te falei. Adalberto foi morto na porta de casa onde morava, no bairro Jardim Planalto. Caso que a gente vem acompanhando sempre aqui no Balanço Geral. E de acordo com a Polícia Civil, o suspeito do crime, Norival da Silva Reis, de 47 anos, foi preso perto da casa onde morava e confessou que matou o vizinho. Ele foi levado para o presídio da cidade. O delegado doutor Danilo Gustavo, responsável pelo caso, deu mais detalhes sobre a prisão de Norival. Vamos ouvir. Realizamos a prisão do autor do homicídio ocorrido no último domingo, que teria ele matado o próprio vizinho com golpes de faca. Nós apuramos durante as investigações que o crime ocorreu em razão de ciúmes, uma vez que o autor acreditava que sua ex-mulher tivesse alguma relação amorosa com esse vizinho, o que não era verdade, porque sequer eles se conheciam. Ele pensou declarações aqui na delegacia, apresentou uma outra motivação para o crime, totalmente inverossímil, pouco convincente, e mais admitiu que desferiu os golpes de faca na vítima, é que ocorreu a morte. Então ele foi encaminhado para o presídio de Passos e agora nós vamos terminar as últimas diligências para que ele possa responder na justiça sobre esse crime. Deus me livre, guarda, gente. Se você mudar para a passo, acordar cedo, falar para o vizinho, bom dia, não responder, pode correr. Vai. Meu Deus do céu. Por que as pessoas matam assim por coisas banais? Né? Ah, porque acreditava que poderia estar mexendo com a moeda. Gente. Aí, foi levado para o presídio, né? Olha essa aqui agora, em São Francisco.